Então, para essa análise de hoje, eu trago dois temas diferentes. Todos os dias aqui no canal, dois vídeos, cada um dos vídeos com dois temas, totalizando quatro temas geopolíticos diários aqui no canal, de segunda a sexta-feira. O primeiro tema que eu trago para a discussão é o fato do Rishi Sunak ter sido o único político britânico do Partido Conservador a reunir uma quantidade mínima de votos do partido para conseguir ser o escolhido, para ser o próximo mandante da política, o próximo primeiro-ministro britânico, no lugar da Liz Truss, que depois de seis semanas de um governo completamente desastroso, tomando medidas que foram muito mal sucedidas, sobretudo no campo econômico, acabou renunciando. O Rishi Sunak concorreu com a Liz Truss nas últimas eleições internas do Partido Conservador, depois que o Boris Johnson renunciou, depois de uma série de escândalos, e sobretudo esses escândalos tentando encobrir a situação política do regime político britânico, mas acabou que nem todo o processo de teatro catarse que foi promovido na queda do Boris Johnson conseguiu alavancar a Liz Truss com uma quantidade suficiente de confiabilidade para que ela pudesse governar. Ela sobe ao poder com pouco capital político e em pouquíssimo tempo, seis semanas, ela queima o pouquíssimo capital político que tinha, renuncia também, e agora vem o Rishi Sunak, que é descendente de indianos, ou Rishi Sunak, não sei exatamente como se pronuncia, é descendente de indianos, se eu não me engano a família dele é de algum país da porção oriental do continente africano, não me recordo exatamente qual é, li isso muito de passagem na rede, e inclusive hoje eu vou discutir um pouquinho sobre como essa ascendência indiana do Rishi Sunak pode ser utilizada como elemento de soft power britânico, vou falar um pouquinho sobre isso também hoje. O segundo tema que eu trago para a discussão é o fato da Rússia estar avisando a OTAN que o governo ucraniano, o governo Zelensky, as forças militares ucranianas podem utilizar um ataque de falsa bandeira com uma bomba suja para promover uma mudança, uma reversão da opinião internacional. Esses são os dois assuntos que a gente vai discutir aqui hoje nessa análise. Como sempre eu trago as minhas anotações e em torno das minhas anotações eu vou desenvolvendo os meus raciocínios como eu costumo fazer todos os dias aqui no canal. Quem acompanha sabe exatamente como é que funciona, se tu não acompanha e ainda nunca assistiu nenhum vídeo, hoje tu vai ver como é que funciona o trabalho aqui do canal. Começo discutindo o início do governo do Rishi Sunak, que foi, digamos assim, ele foi eleito, mas é porque ele era o único que reunia condições de voto mínimas para conseguir ser o candidato e justamente por isso foi escolhido para ser o primeiro-ministro. O Boris Johnson, que segundo ele reunia também um apoio mínimo para concorrer, retirou a sua candidatura e disse que vai fortalecer a figura do Rishi Sunak, assim como Alice Trust também falou que é fundamental fortalecer a figura do Rishi Sunak, já que se não for isso, podem ser abertas eleições gerais e pode haver consequentemente o retorno do Partido Trabalhista ao poder, por isso que os conservadores estão fazendo um esforço para que isso não aconteça, para não perderem o poder no Reino Unido. Então o primeiro tema que eu falo é a questão do Rishi Sunak e depois a gente fala um pouquinho sobre essa ponderação da Rússia sobre o risco do governo ucraniano promover um ataque de falsa bandeira para reverter a opinião internacional. Primeira anotação que eu trago, primeira reflexão que eu trago é a seguinte. Conforme o artigo do Atlantic Council, que é aquele centro de estudos da OTAN que eu discuti ontem aqui com vocês, o artigo desse centro de estudos, conforme o Atlantic Council especulou, Rishi Sunak era realmente o favorito. Tanto é que foi realmente ele que venceu, ou não que venceu as eleições, mas foi o único que reuniu condições mínimas de subir ao poder. Quando eu fiz a minha análise ontem, conforme eu expliquei para vocês, eu ainda não tinha a notícia de que o Boris Johnson tinha renunciado à condição de concorrente nas eleições internas do Partido Conservador, por isso que tinha trechos da análise de ontem que continham isso. Até expliquei, fiz uma introdução curtinha para vocês com uma imagem logo no início do vídeo. Ficou só o Rishi Sunak, ele foi o único que reuniu uma quantidade mínima de votos do Partido Conservador, que se eu não me engano é 100, para conseguir concorrer. Acabou sendo o único, então ele é o primeiro ministro britânico automaticamente e começa o seu governo a partir de agora. Provavelmente, não vou nem dizer provavelmente, certamente o Rishi Sunak, ao invés de reduzir os tributos, como tentou a Liz Truss no seu plano de reforma fiscal, completamente desastroso, foi a partir desse plano de reforma fiscal que o governo Liz Truss se queimou muito, tanto é que os mesmos setores corporativos, os mesmos setores da mídia corporativa que defendiam a Liz Truss como a possibilidade de mudança em relação ao que o Boris Johnson vinha fazendo, mudança no sentido de crise política, não na condução da política, tanto é que tanto o Boris Johnson, quanto a Liz Truss, quanto o Rishi Sunak vão levar o Reino Unido mais ou menos para o mesmo lado. O cuidado que o Partido Conservador está tendo é de evitar crises políticas. Então a Liz Truss, que vinha sendo apoiada por importantes setores do regime financeiro britânico, do regime político britânico, acabaram abandonando a Liz Truss depois dessa proposta de redução dos impostos. Aí veio o questionamento. De onde tirar dinheiro num cenário de crise para subsidiar a energia do povo britânico se vai haver uma redução de impostos? Aí a Liz Truss não conseguiu explicar de onde tiraria o dinheiro e isso aí promoveu uma crise que levou inclusive a uma bagunça no cenário econômico britânico e ela foi cuspida do poder por este motivo ou pelo menos essa é a narrativa oficial que é apresentada para tirar o apoio da Liz Truss. Muito provavelmente, repito, certamente o Rishi Sunak não vai apostar numa reforma fiscal que reduza os impostos. Ele vai apostar numa reforma fiscal que amplie os impostos. Essa era uma tendência que eu tinha colocado ontem, inclusive. O legado da Liz Truss é demonstrar para os próximos que não proponham certas coisas. E essas certas coisas dizem respeito a não fazer promessas que não sabem como vão cumprir. Então o Rishi Sunak vai seguir a via segura, que é aquela via distante daquilo que foi proposto pela Liz Truss, conforme a gente conversou ontem aqui no canal. Segunda anotação que eu trago. Rishi Sunak é descendente de indianos, o que pode ser utilizado como ferramenta de soft power, ferramenta de propaganda, ferramenta de campanha ideológica. Quando se fala de soft power, a gente está falando dessas ferramentas de guerra informacional, de guerra cognitiva, muito embora isso possa descambar para um conflito real. Esse soft power é o poder de propaganda, o poder de convencimento. São as ideias de dado país, de dado grupo, que avançam no cenário geopolítico. Então a descendência indiana do Rishi Sunak pode ser utilizada como ferramenta de soft power. A mídia corporativa já está falando disso. Eu vou trazer isso no próximo item que eu trago para a discussão. Mas um elemento que pode ser explorado aí é para tentar aproximar o diálogo entre o governo britânico e o governo indiano. A gente sabe muito bem que existem elementos históricos que indispõem o governo indiano ao governo britânico. Existe uma história colonial e uma história colonial bastante violenta entre os britânicos e a Índia. Mas é possível que a figura do Rishi Sunak, sendo descendente de um indiano, possa servir para tentar estabelecer pontes. Muito embora vender o Rishi Sunak como alguém que possa minimamente estar próximo do sul global, é uma mentira enorme e eu já vou dizer para vocês por quê. Mas a verdade é que o Rishi Sunak pode sim ser explorado essa descendência indiana dele para tentar abrir alguma conversa com a Índia. Eu acho muito difícil que a Índia embarque nisso por si só. A Índia tem tido uma postura de não alinhamento, uma postura bastante corajosa. Dentro dessa clivagem atlanticismo versus China, pelo menos quando a gente fala do ambiente asiático, a Índia, ou Estados Unidos versus China, a Índia não tem optado por um lado nem por outro. Então ela tem seguido um movimento de não alinhamento. Eu negocio com os Estados Unidos, eu negocio com a China, exploro a divergência de ambos e vejo que saldo que eu tiro disso. Mantém relações com a Rússia, continua comprando combustíveis russos, continua transacionando armas com a Rússia, está estimulando o desenvolvimento da sua indústria militar, tem um exército considerável, tem armamento nuclear. Então a Índia se consolida como uma força geopolítica, sobretudo no contexto de crise. Nesse cenário é importante ter boas relações com a Índia, porque a Índia é vizinha da China, tem várias divergências em relação à China, muito embora não venha nutrindo uma relação de hostilidade muito grande com a China. Então ela vem explorando de uma maneira inteligente esse ambiente. Pode ser que os britânicos tentem usar a imagem do Hichisunek para tentar abrir algum diálogo com a Índia, muito embora eu ache que isso não seja o bastante, mas é possível que esse tipo de propaganda seja feita por parte do governo britânico. Trago mais uma reflexão aqui. A mídia tem destacado o fato de Hichisunek ser o primeiro não branco à frente do governo britânico, repito. E daí tem toda essa campanha identitária que a gente conhece muito bem, que as oligarquias financeiras transnacionais sabem fazer muito bem, que a máquina do governo britânico sabe fazer muito bem, que é a seguinte, a mídia tem destacado, a mídia corporativa, tem destacado o fato de Hichisunek ser o primeiro não branco à frente do governo britânico. Só que tem alguns problemas com o Hichisunek, tá? O primeiro problema é quando a gente vai ver a atuação do Hichisunek para que ele possa parecer algo minimamente diferente da Liz Truss ou do Boris Johnson. Quando a gente fala em termos de o primeiro não branco a ocupar o governo britânico, e essa é uma ampla propaganda, inclusive existe toda uma discussão, li um artigo do Atlantic Council, se eu não me engano foi lá que eu li, não me recordo exatamente agora, que fala, ah, ele ocupa o mesmo cargo que o Winston Churchill ocupou, e eles reforçam isso por causa da cultura racial, cultura fortemente racista do Winston Churchill. O Winston Churchill se notabilizou durante a Segunda Guerra por ser um rival do Hitler, mas não é porque ele era um rival do Hitler que não era um cara portador de um racismo absurdo e sobretudo um sentimento de desprezo total ao povo indiano. Então essa é a figura do Winston Churchill. A independência da Índia em relação aos britânicos só vem depois da Segunda Guerra Mundial. Então essa ideia de contrastar a imagem de um cargo que já foi ocupado pelo Churchill sendo ocupado pelo Hichisunek tenta fazer um certo discursinho ideológico, mas o Hichisunek, por exemplo, é um cara que defendeu fervorosamente a construção de Ruanda como uma colônia penal britânica, que é um assunto que eu discuti aqui no canal, ainda que brevemente eu discuti esse tema umas duas ou três vezes. Então não há que se pensar no Hichisunek como um cara não branco que trabalha em prol das pessoas não brancas ou defesa do sul global. Isso não tem nada a ver com o Hichisunek. A única coisa que o Hichisunek tem que aparenta minimamente ser uma defesa do povo não branco é a sua aparência física. Ele não tem uma militância mínima pela causa de pessoas não brancas e ele não tem uma militância mínima de defesa. Ele pode ser um descendente de indiano, mas ele nunca defende minimamente sequer as pessoas descendentes de indiano que vivem no território britânico. Então isso é só a aparência do cara. É só olham para ele e falam. Então tá, pelo aspecto físico pode ser, mas nem nada autoriza a pensar algo diferente dele. Outro ponto. Ontem a gente levantou a seguinte discussão a partir do artigo do Atlantic Council. Pode ser que seja colocada na mesa a possibilidade de um retorno à União Europeia e um cancelamento do Brexit. Não é da linha do Hichisuna que defende isso. Ele é totalmente contra o cancelamento do Brexit. Então a gente vai desmontando aí as possibilidades de pensar sobre um futuro governo do Hichisuna como sendo algo diferente do que o Boris Johnson foi, do que a Liz Truss também foi, por seis semanas. Trago aqui mais uma anotação. O Hichisuna é o político mais rico do Reino Unido. Ele é visto como um cara muito rico, tem uma relação familiar, acho que a esposa dele é bilionária, ou filha de bilionário, tem alguma coisa assim. Então assim, o Hichisuna é o político mais rico do Reino Unido. Isso mais um elemento que não coloca ele como um defensor dos fracos por ser um cara descendente de indiano, que é um país do sul global, que já foi colônia do Reino Unido. Então a única coisa que coloca o Hichisuna dentro de um grupo que possa parecer minimamente oprimido é o seu aspecto físico. É o fato de ele ser um descendente de indiano. Porque todo o resto não joga a favor de uma defesa mínima dessa imagem do Hichisuna. Ele é um cara que não é popular, não é visto minimamente no Reino Unido como um defensor dos oprimidos, como um cara minimamente próximo da classe trabalhadora britânica, o que significa que o seu diálogo com o povo britânico em um cenário de crise, como está vivendo o Reino Unido por causa do preço da energia, do aumento da inflação, vai ser um diálogo problemático. As pessoas tendem a ver ah, o cara é descendente de indiano, então deve ser um candidato popular porque é descendente de uma família do sul global. Não, 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 não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é visto como um político playboy, um político playboy britânico, não fosse a sua aparência física, não. E mesmo com a sua aparência física, o pessoal não vê o Hichisuna como minimamente, embora a mídia está vendendo isso. Quando a gente vê a mídia, os caras estão falando ah, porque é esperança, não tem nada de esperança no Hichisuna. Trago mais uma reflexão. Sequer é preciso dizer que o Hichisuna que é um entusiasta da agenda da governança social e ambiental e da política do grande reinício do Fórum Econômico Mundial. Então ele está dentro dessa linha, assim como o Boris Johnson, assim como a Liz Truss. Quando for coroado, acho que vai ser em maio do ano que vem, o Rei Carlos III ou o Rei Charles, o antigo Príncipe Charles. Tive alguns pedidos aí nos comentários para que eu chamasse de Príncipe, de Rei Carlos III e não de Rei Charles, porque podia lembrar o Rei Charles, que é aquele músico talentosíssimo norte-americano. Então, para não confundir o Rei Charles, que é ótimo, com o Rei Charles, que é péssimo, o pessoal me pediu para eu grifar o Rei Carlos III, que vai ser coroado. O Rei Carlos III, antigo Príncipe Charles, ele é um entusiasta da agenda da governança social e ambiental, do Great Reset. e é um cara umbilicalmente ligado a essa questão da agenda falsamente verde. Então, o Rishi Sunak se alinha bem a esse tipo de política internacional que o governo do Charles, embora seja uma figura simbólica, vai fazer. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão do... O segundo tema. O segundo tema que eu trouxe para a discussão, nesse finalzinho, vamos pincelar esse assunto que vai se desdobrar ao longo dos próximos dias, provavelmente. Trago, então, a minha primeira anotação sobre isso. Que é uma notícia. A Rússia tem alertado a OTAN, inclusive conversou com várias lideranças de vários governos sobre isso. A Rússia tem alertado a OTAN que o governo ucraniano pode promover um ataque de falsa bandeira para tentar reverter a opinião internacional em relação ao conflito, em relação à imagem da Rússia, utilizando a tal da bomba suja, se vocês nunca viram essa expressão, dei uma pesquisada aí, que, pelo que eu vi, mistura elementos de explosivos convencionais com material radiativo para gerar a impressão de que a Rússia promoveu um ataque nuclear tático no território ucraniano. O que a gente já conversou aqui sobre isso, que pode, sim, reverter a opinião internacional de alguns países, caso a Rússia realmente promova, ou pareça que a Rússia promoveu, um ataque nuclear tático. Por quê? Porque o uso de armamento nuclear, ele tende a indispor a opinião internacional, já que é um elemento de transformação das percepções. Utilizar armamento nuclear na nossa atual quadra histórica, e acho que em qualquer quadra histórica, tende a mudar a percepção das pessoas. Ao longo da Guerra Fria, se construiu um grande medo de um conflito nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos, esse medo ficou plasmado em várias obras da cinematografia, obras musicais, obras literárias, que era o risco nuclear. Então, isso formou um imaginário de gerações. No atual cenário, esse imaginário continua em alta. Por quê? Porque, além de haver toda a construção de um simbólico em torno desse medo de um conflito nuclear, que, em boa medida, foi o que evitou um atrito direto entre as potências durante a Guerra Fria, esse elemento do medo, se houver uma terceira guerra, não sobra ninguém para fazer uma quarta. Além de ter o seu elemento simbólico e de toda uma indústria cultural em torno disso, também existe um motivo concreto, que é realmente, se houver um conflito nuclear com força total entre as principais potências nucleares, não sobra muita coisa para contar a história. Então, é justamente por isso que existe essa ideia do medo de um ataque nuclear tático, porque isso pode reverter a opinião das pessoas sobre como elas pensam a respeito da Rússia. O que a Rússia está dizendo? A gente não vai promover esse ataque a menos que sejamos muito agredidos, a menos que a nossa integridade territorial seja muito colocada em xeque, haja o risco de desintegração territorial, a menos que estejamos sob forte risco, a gente não vai fazer uso de armamento nuclear. Tanto é que o setor de defesa dos Estados Unidos, o próprio Lloyd Austin, que é o responsável pelo setor de defesa, o responsável pelo Pentágono, falou, não existem indícios concretos que apontem que a Rússia realmente vai utilizar um ataque nuclear. O que a Rússia está dizendo é, nós não vamos fazer, mas os ucranianos vão promover um ataque e vão dizer que fomos nós. E é isso justamente que é um ataque de falsa bandeira. Então, estão alertando a intenção ucraniana de fazer algo desse tipo. E fazendo algo desse tipo vai tentar reverter a opinião internacional. Trago aqui mais uma reflexão. E quando eu digo que existe toda uma indústria cultural em torno dessa questão do medo de uma guerra nuclear, não estou dizendo que não seja baseado no medo, no fato real de que é um risco e de que isso coloca a humanidade em risco. Existem narrativas que são baseadas em grandes realidades. Só isso que eu quero deixar claro aqui. Para não dizer que uma guerra nuclear não vai ser ruim, não. Estou dizendo que existe uma cultura sobre isso e existe uma situação real que embase esse medo. Muitas narrativas são embasadas sobre situações que não são reais, mas essa nesse caso é. Trago aqui mais uma anotação. Protestos na Europa podem levar governos a retirar o apoio da Ucrânia. Então existe um ambiente que conforme o inverno vai chegando, o medo de ficar sem energia vai aumentando, o custo da energia está aumentando, o custo de vida na Europa está aumentando, as pessoas estão se movimentando, estão indo às ruas em vários países aos milhares, pressionam o governo para que o governo não mantenha o apoio à Ucrânia, para que não estique ainda mais o conflito e não esticando ainda mais o conflito, haja um cessar-fogo e a partir desse cessar-fogo as sanções contra a Rússia possam ser derrubadas e o preço da energia possa voltar ao normal na Europa. Creio eu que o governo russo trabalha bastante em cima dessa hipótese que é a da chegada do inverno e da complicação das condições de vida do povo europeu e a partir disso uma pressão para que os governos não apoiem mais a Ucrânia. Tenho uma certa impressão de que a Rússia trabalha nessa linha. Para tentar reverter essa opinião do povo europeu sobre o conflito sobre a Ucrânia, a Ucrânia pode sim lançar essa bomba suja para tentar reverter a opinião do povo. Predispondo a maior parte das pessoas a apoiar a Ucrânia porque a Rússia está promovendo ataques nucleares que ela não promoveu mas que vai ser acusada de promover, é possível reverter o rumo do conflito. Sem o apoio externo a Ucrânia não se mantém, ela não consegue levar à frente esse conflito e se houver qualquer menção mínima de um ataque nuclear russo todos os europeus vão sentir que isso também os coloca em risco e aí eu acho que a percepção pode mudar no continente europeu. Vamos ver como é que as coisas vão se processar se isso realmente acontecer, se a Ucrânia realmente atirar essa tal dessa bomba suja para reverter as opiniões. dito isso paro por aqui gostou da análise gostou do canal quer saber como apoiar esse canal independente todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo apoio financeiro pode utilizar o apoia-se que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão o link está na descrição aqui embaixo do vídeo pode apoiar pelo Pix a chave Pix está na descrição aqui embaixo também é uma chave de e-mail e eu te digo é pixverdadeconcreta arroba gmail.com pode apoiar com o valor que quiser ajuda quem pode ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo é uma ajuda solidária agradeço a todos que apoiam e que mantém esse trabalho diário funcionando dito isso paro por aqui e tchau para vocês